Deixa eu ir ao inverso aqui, falar um pouco menos de retorno e mais de risco. Se a gente pegar, por exemplo, as empresas americanas grandes, olhar, por exemplo, acho que as mais conhecidas, Google, Facebook, Amazon, nesses últimos cinco anos, acho que elas só se valorizaram, valorizaram muito. Então, eu queria entender um pouco do risco. Será que, por exemplo, olhar para aquele indicador de Sharpe, você em investimento exterior, não só pelo retorno potencial que você falou, mas também, será que pelo risco também não vale a pena? Porque o Brasil também, a gente tem boas empresas, mas às vezes a gente tem algumas empresas que caem. A gente viu o Petrobras que caiu 20% num dia só. Então, isso também é risco, essa oscilação. Será que também o investidor americano, você, a hora que vai para os Estados Unidos, volta para o mercado internacional, você também não tem um risco, de certa forma, menor, ou seja, menos oscilações em empresas mais maduras ou grandes players mundiais? Mas eu queria que você falasse um pouco também desse lado do risco do investimento internacional. Perfeito, perfeito. Acho que tem diversos ângulos possíveis de resposta para essa pergunta. Acho que um é olhar a volatilidade média do mercado americano lá fora com o brasileiro. E sem olhar, comparar a média do mercado com a média do mercado, e de fato, a gente tem uma volatilidade menor, a gente olha os índices, os principais indicadores lá fora, e do que quando a gente olha aqui dentro. Acho que esse é um ano que comprova muito o seu ponto de vista. E ainda mais se você pega essa informação e considera que o retorno potencial das empresas lá fora são equivalentes aos retornos potencial que você tem aqui dentro, sem nenhum julgamento de valor, qual que é melhor, eu pergunto-me que seja igual, você tem o mesmo retorno potencial, com menos volatilidade, e você tem um índice de Sharpe melhor. Então, matematicamente, a gente consegue também comprovar que isso muitas vezes é verdade. Dito isso, acho que outros pontos que são importantes também a gente ser considerado, olhando daqui do Brasil, é o efeito que isso traz para a carteira como um todo. Independentemente da classe de ativo, a você considerar e incluir no seu portfólio ativos não correlacionados ou menos correlacionados, obviamente, o índice de Sharpe, ou a volatilidade da carteira como um todo, ela é melhorada. E muito da nossa agenda, desde que a gente montou a gel, é justamente de poder trazer isso para o investidor. A gente não defende uma carteira que seja 100% Global Wax, a gente defende você trazer essa classe de ativo também para o portfólio dos brasileiros. Principalmente quando você faz o investimento e não trava a moeda, você também traz dólar para a carteira. Isso não é necessariamente verdade a todo momento do mercado, mas muitas vezes, quando o mercado está mais nervoso, já estou falando do mercado como um todo, ano passado a gente vivenciou muito isso, então as bolsas estão caindo no mundo inteiro, não é regra, mas muitas vezes o câmbio se deprecia. Você tem uma busca por ativos de maior segurança, infelizmente o real não é visto ainda como sendo um ativo desses. Então, se você tem um investimento lá fora, sem trava cambial, também se fosse uma dólar, muitas vezes as ações caem, mas o real se desvaloriza, você ganha no dólar. O que faz com que a volatilidade dessa combinação também seja algo bastante interessante para ser considerada quando você está olhando no portfólio aqui no Brasil. Maravilha.